Fala, guitarrista! Rock, blues, jazz e paz! Seja contigo, Evandro Oliveira, aqui na área. Bom, pessoal, estou fazendo um vídeo aqui rápido, falando sobre o meu pedalboard, ok? Os pedais que eu utilizo, como funciona a cadeia e a maneira que eu mais utilizo, tocando, fazendo as gigs na igreja ou com a minha galera instrumental, beleza? Bom, guitarra entra direto aqui no afinador, esse aqui é um afinador da Nux, bem legal, eu curti muito esse afinador, agradecer aí o meu aluno Marco Sena, que trouxe lá direto dos States para mim. Afinador preciso, rápido, bem legal, liga, corta o sinal, né? Cortou, ligou, muito bom. Dele, do afinador, eu entro no CS3 da Boss, um comentário rápido, né? Eu sempre tive dificuldade com compressores, talvez porque na época que eu utilizava, eu não tinha um pouco mais de experiência para utilizar, achava que o som ficava muito engessado, muito duro e não curtia. Inclusive, eu tinha um desse aqui mesmo. Hoje em dia, eu já estou mais acostumado, né? Tive um pouquinho de estranhamento quando eu peguei o compressor, mas percebo que é uma necessidade, até para o som que eu faço, né? Eu toco música instrumental, eu toco fusion e ele ajuda muito a colar as notas quando eu utilizo o meu TS como o drive para fazer os improvisos, né? É um drive mais leve, mas com o compressor ajuda a colar um pouco mais as notas. Falando do meu drive aqui, primeiro estágio eu tenho o TS9, o Ibane, Stub Screen, né? E normalmente ele fica zerado aqui, para fazer bases, para fazer uma série de coisas. Dá um som um pouco mais cranchado, eu gosto bastante desse jeito. O TS entra no Super Overdrive, que é o drive de segundo estágio. Normalmente ele está com um pouco mais de ganho, mas dificilmente eu utilizo esse drive aqui sozinho. Normalmente o Ibane está sempre empurrando e às vezes eu estou com os três ligados também, para deixar um pouco mais... o som mais parrudo mesmo. Do SD1 eu venho para o Super Corus. Esse Super Corus está com o mod do Junior Rossetti, que é bem legal. Vou deixar aqui na foto também para vocês verem como eu estou utilizando. Vou mostrar o som de todos os pedais para vocês aqui, né? Bom, do Super Corus eu estou aqui no flashback, o X4, né? Não precisa nem falar muita coisa sobre esse pedal aqui. É bom demais. Eu basicamente utilizo só o tape delay e o space por enquanto. Não aprofundei muito, porque eu precisava, foi uma regulagem rápida e ficou. Então eu até tenho dúvida se é o space delay mesmo ou se é o analog. Eu acho que é o space. Ou se é o... Bom, enfim. Vamos lá. Do meu flashback eu entro aqui no multistomp. E o multistomp é o seguinte... Eu estava precisando muito de um reverb. Um reverb e um preamp também, para poder fazer ligações e linhas. Inclusive eu estou tocando, estou usando aqui um preamp da Fender e estou ligando direto na placa de som aqui. Ok? Então está ligado em linha. E basicamente eu utilizo esse preamp. Quando a gente sai para tocar, em determinados lugares não dá para levar o grandão ali embaixo. Então eu levo o muito pequeno Davi aqui, como carinhosamente o meu aluno chamava. Enfim. E aqui eu também utilizo também os reverbs. Eu utilizo só dois reverbs. Eu utilizo um reverb Hal e utilizo aqui um outro reverb que é o Arena Reverb. Porque ele é um pouco maior, tem mais profundidade. Bom, então vamos falar aqui um pouco do som, mostrar o som aqui. Sem compressor. Com compressor. Ver que deu um pouquinho mais de brilho e deu uma ajustadinha no som. Eu gosto de utilizar ele realmente com bem pouco ataque e pouco sustain. Tá bom? Ele abre mais. Com compressor. Com compressor. Com compressor. Bom, o compressor, né? O meu falhante vem para o TS. O TS. Normalmente o compressor fica ligado o tempo todo. Hoje em dia está assim, né? Para quem não gostava de usar, dificilmente eu desligo. Mas entra aqui no TS que dá uma gordurinha. No meu som, né? Com compressor. Com compressor. Tá vendo? Então fica um pouquinho mais rasgadinho o som. Normalmente eu utilizo esse som de drive. Ou com o Hal. Com o reverbzinho. Para dar mais profundidade. Ou mesmo com o RUM. O RUM. O Arena Reverb. E o dele está ligado também, né? Eu não sou do Orchip, tá, galera? Mas se a gente toca em inglês, ela tem que fazer essas ondas também. Ou eu utilizo? Esse dele aqui é um pouco mais rápido, né? Ele é bem curtinho? Ou eu utilizo isso aqui que é um pouco mais longo? Eu utilizo um desses dois aqui. Ok? Bom. Tira. E tira o reverb também. Bom, meu drive de segundo estágio, tá aqui. Tirar aqui o primeiro, segundo estágio. É o meu Super Overdrive. Bom, eu não falei, né? Mas eu também utilizo o Ibanez também nessa onda. Só que aí eu atocho aqui o drive. E eu gosto até mais do Ibanez, né? E com o compressor ligado e o reverbzinho, né? Para fazer minhas ondas de Fusion também, né? E com o compressor, senão não cola. Tá ligado? Deu para a fria demais. Bom, então eu utilizo dessa forma também, né? Aí eu venho para fazer o meu instrumentado. Porque ele sozinho é um pouco... Ele sozinho é muito fraquinho, né? A gente vai fazer as ondas de base, né? Ok? Bom, voltando aqui. Normalmente a combinação que eu faço é utilizando os dois juntos. Então é só ficar mais parrudo. Meio frio. Meu Deus, tá doendo. Tá frio demais que tá cedo e eu tô com sono. Mas vamos fazer o vídeo aqui. Bom, ok então. Tirando aqui, tirando aqui. Às vezes eu utilizo junto também, tá? O compressor, eu utilizo os três juntos. Mas normalmente não. Normalmente é esse com esse e esse com esse. E esse com esse. Então fica os dois, esses dois. Ou esses dois aqui. Tá bom? Às vezes os três. Bem... Deu para entender, né? Valeu. Bom, aqui eu tô com o meu... O Super Corus, né? E aí o que acontece? No Super Corus, eu utilizo aqui... Vou fazer minhas bases, minhas... Essa... Eu já falei antes, acho que eu falei, né? Que ele tá com um mod do Juno Rossetti. E eu utilizo normalmente pra fazer os dedilhados. Tá ok? Então... Deixa eu ligar aqui o meu... Beleza? Dedilhados. Dei um bend de um tom e meio aqui, né? Dois tons, na verdade. Então ela voltou um pouquinho. A corda tá nova. Eu... A corda tá nova. Eu... Esperei pra trocar as cordas pra fazer o vídeo, né? Pra o som poder ficar um pouquinho melhor. Mas aí, tipo... Dois tons, ela não aguentou. Voltou. Então tá lá. Ok? Então... Pronto, ele ligadinho. Bom... Então eu utilizo o Corus pra fazer os dedilhados. Alguns dedilhados. Entrando aqui no meu flashback, né? Como eu falei antes. Eu tenho quase certeza que é um tape. E aqui eu tô usando dois spaces. Ok? Esse aqui é o rápido, né? Ó. Esse aqui tem um pouco mais de profundidade. Demora um pouquinho. Mas aí depende. Eu sempre acerto, né? Eu utilizo o tap tempo, né? De acordo com a música. Mas ele tem um pouco mais... E esse aqui... É... Uma coxinha pontuada. Normalmente, isso da... Com a coxinha pontuada. Eu utilizo... Também, né? Ele pra fazer essas ondas. Vou colocar aqui o Arena Reverb. Essas ondas de... As cachatinhas, né? Essa onda do Orchip de cascatinha, de arpejo, né? Então utilizo a pontuada desse jeito. Junto do Arena Reverb também. E aqui o Drive, né? Como eu toquei antes. Bom, saindo daqui, então. Tirando aqui. Vou falar rapidamente sobre o Reverb. Deixa aqui ligado. Bom, aqui eu tô com o Arena Reverb, que é um pouco mais parrudo, né? Pode ficar mais tempo. Eu acho bem bonito esse Reverb, né? Mas também pra fazer essas ondas mais... Desilhadinhas também, né? Tirando o Arena, eu tenho aqui o que é o mais básico. O Hal, né? Que eu acho também bem legal esse Reverb. E eu deixei ele bem curtinho, só pra... Se eu colocar 100, como é que o som fica bem engessado. Olha como é que fica duro, né? Com... Essa pequena profundidade que ele traz... Já é o suficiente pra poder encaixar na banda, encaixar ali na... Na gig, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Peço que vocês possam deixar aqui embaixo o like. Beleza? Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E curte aí, que tem um montão de aula. Tem um montão de aula aqui no canal, um montão de vídeo. Tá bem legal. E se tiver sugestão de outros vídeos, deixa aqui embaixo o comentário também. Valeu? Então é isso aí. Forte abraço. Rock, Bruja e Paz. Tamo junto. Valeu! Tudo bem legal. Bom... Obrigado.